Se um paciente se suicida, como lidar com a sensação de culpa? Não vive isso, só uma direção mesmo. Olha, eu também, vamos ser sinceros aqui, eu também nunca vivi isso. Nos meus anos que eu estou atendendo, nunca passei por essa questão de ter um paciente que se suicidou. Coisas nesse sentido. Já tive casos de pacientes que tentaram suicídio, que realmente tentaram suicídio. Parênteses já ligaram, tudo mais e tal. Então, isso já aconteceu. Uma coisa assim, você, a culpa, isso você tem que colocar na sua cabeça. Você não é responsável por nada. Você não é responsável por isso. Do mesmo jeito que, sei lá, o psiquiatra, às vezes, que passou o remédio para o paciente, para ele tomar. Por qualquer transtorno que ele tenha. Ah, ele tomou o remédio para tentar se matar, por exemplo. Para tomar remédio demais para tentar se matar. O psiquiatra não é responsável por isso também. Não tem por que se culpar por conta disso. Porque ele fez o que ele deveria ter feito mesmo para o trabalho. A mesma coisa do psicólogo. Então, assim, faça o que você tem que fazer. oriente, seja disponível para aquele paciente na questão de mandar mensagem, de te ligar, qualquer coisa assim, para você poder acalmar, para você tentar conversar com ele. Converse com os pais. Mas, se já tiver ideações, coisas nesse sentido, eu costumo falar assim para os pais, para as pessoas que estão próximas, é tratar que nem criança mesmo. Nunca deixar a chave para poder se trancar dentro de banheiro, se trancar dentro de quarto. Sempre ter alguém junto. Nunca deixar perto objetos cortantes. A medicação, por exemplo, o pai ou o parceiro fazer aí a... Ó, então tem que tomar a tal hora, então o parceiro pega lá o remédio e não deixar à vista para ele tomar, coisas assim. Isso é antes, né? Agora, se acontecer, como eu disse, eu nunca passei por isso, eu não saberia dizer, vai que na hora eu me comportaria diferente também, né? Mas, o que eu diria é, você não é responsável por isso. Você não é responsável por nada, certo? Você está ali para ajudar a pessoa, mas muitas pessoas não querem ser ajudadas e muitas pessoas, por mais que você faça de tudo, de tudo, de tudo, não vai adiantar, tá certo? Você é uma ferramenta que a pessoa pode utilizar para conseguir sair, para conseguir melhorar. Mas, se ela escolhe não utilizar essa ferramenta, isso não é responsabilidade sua, certo? Então, você pode, o seu, digamos que o seu alcance é meio limitado, certo? Então, o que eu diria é isso, sabe? Não adianta se culpar. É mais entender, talvez, o que aconteceu, né? O que aconteceu e tentar aí aprender com isso de alguma maneira, né? Aprender, a não ser, sei lá, né? Você pode ser culpado, você chegou para a pessoa e falou assim, ó, vai lá e se mata, né? Aí é diferente, né? Mas, a gente não está falando isso, imagina que você não esteja falando nesse sentido, né? Agora, se você seguiu todas as recomendações, né? No sentido de orientar, de falar, de questionar o porquê que a pessoa faria isso, porquê que seria bom ela se manter viva e tudo mais essas coisas, né? Se está ali solícito para ela e tudo mais. Então, é bem isso, sabe? Não se culpar por essa questão porque você não tem responsabilidade nenhuma, tá? Ninguém tem responsabilidade pelo que outra pessoa faz, né? Pelo que outra pessoa faz contra a sua própria vida, tá certo? Por mais que, e mesmo, tá? Vamos ser aqui, vou até falar uma coisa que pode ser, não sei se polêmico, sei lá. Mas, nem mesmo, sei lá, a pessoa que faz bullying com o outro, né? Que se suicidou, é responsável pelo outro ter suicidado. Foi errado a pessoa ter feito bullying, coisas assim? Foi completamente errado. É uma coisa que ajudou a pessoa a se sentir mal e provavelmente aquilo fez ela se matar? Com certeza, tá? Mas, ele não é responsabilizado, não deve ser responsabilizado, né? E, às vezes, a pessoa, a pessoa que vai se matar com ideações suicidas, achar que os outros serão responsabilizados, às vezes, aquilo faz ela se matar. Como você pode ver lá naquela série 13 Reasons Why, né? Que é um livro também. Que, basicamente, é isso. Olha, eu me matei por causa de vocês. Dá, olha aqui, por causa que você fez isso comigo, por causa que você fez isso comigo. Então, essa questão de culpabilizar o outro, dá um poder, de certo modo, pra pessoa que tem a ideação suicida, pra ela, realmente, às vezes, fazer aquilo porque ela acha que ela vai se vingar do outro por conta daquilo. Mas, tem que entender que ninguém é responsável. Se ela fez, ela fez. Porque ela fez, né? O outro pode, sim, ter aumentado um pouquinho? Pode. Mas, ele não é responsável por ela ter ido lá e tirado a sua vida, tá? Muito menos o psicólogo que tá ali pra ajudá-la, tá certo? Então, o que eu diria é isso. Entender que você não é responsável de nenhuma maneira é fazer essa parte, a sua parte que está ali, né, solisto, tá certo? Mas, vai, com certeza, acontecer uma coisa de culpabilizar. Você vai se questionar se acontecer, né? Você vai se questionar se poderia ter feito diferente, que eu poderia ter feito diferente, será que eu fiz alguma coisa errada? Isso, com certeza, vai acontecer. E, quando acontecer, reflita mesmo, avalie tudo o que você fez. Questione, às vezes, se você poderia ter feito alguma coisa diferente. Até poderia, mas, muitas vezes, dependendo, você poderia fazer o que for, a pessoa ia fazer de qualquer jeito e isso não faz diferença nenhuma, tá certo? O que você fosse fazer. Porque a gente não tem como saber, não tem como voltar atrás, não tem como voltar no passado e ir pra descobrir, certo? Então, é uma coisa que foge totalmente do nosso controle. Claro que você pode aprender alguma coisa com isso e tal, mas não saberia tanto o que te falar, como eu disse, eu nunca passei por isso, pra saber como lidar diretamente com isso, tá? O que eu tô falando aqui é baseado no que a gente pensa da terapia, da questão de responsabilidade, culpa, qualquer coisa assim, tá certo? Obrigado. 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 Obrigado.